Se você sofre com problemas de articulações, artrite, artrose, hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica incrível. Caso você não saiba, o caroço do abacate contém inúmeros benefícios à saúde. Ele pode ser ingerido, como você também pode utilizá-lo sobre a pele. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a utilizar o caroço do abacate juntamente com seu hidratante corporal. Na preparação dessa receita, eu já deixei o caroço de abacate de molho na água por uma semana. Fazer isso amolece o caroço do abacate e facilita ainda mais o próximo passo. E o próximo passo consiste em passar o caroço do abacate no ralador. Eu passei nesse ralo mais grosso e foi super fácil. E à medida que vocês forem ralando o caroço de abacate, vocês vão perceber que ele vai mudando um pouco de cor. Isso é super normal, ele fica nesse tom meio avermelhado mesmo. Acontece isso por causa do efeito da oxidação. E assim ficou o meu caroço de abacate já ralado. Agora eu vou transferir ele para uma panela que possa ir ao fogo. E já no fogo é importante mexer bem, porque nós vamos precisar torrar esse caroço de abacate. Então quanto mais torradinho você conseguir deixar ele, melhor é. O meu caroço de abacate ficou assim como vocês estão vendo, ficou bem torradinho mesmo, bem sequinho. E você tem a opção de esfarelar esse caroço de abacate na peneira, como eu estou demonstrando para vocês. Ou se preferir você pode passar num liquidificador ou processador. Eu confesso que eu achei mais fácil passar ele no processador ou liquidificador. Isso porque ele precisa ficar com um pozinho bem fininho, igual esse aí que vocês estão vendo. E agora é só passar esse pozinho do caroço de abacate para um outro recipiente. Lembrando que o recipiente tem que estar limpo, seco e bem higienizado. E você pode utilizar qualquer creme corporal que você tem aí na sua casa para fazer essa receitinha. Eu gosto de colocar um pouquinho de creme no fundo do recipiente e depois colocar o pozinho do caroço de abacate. Mas a ordem não interfere. E a quantidade do pozinho do caroço de abacate que eu utilizo é uma colher de sopa. Já a quantidade de creme vai depender do recipiente que você for utilizar. Depois de colocar o creme é só fechar o recipiente e agitar bem para misturar todo o pozinho do caroço de abacate com o creme. E ele vai ficar assim como vocês estão vendo. O caroço do abacate ajuda a melhorar a hidratação na pele. Ele é antioxidante, previne o envelhecimento celular, pode ser utilizado de diversas formas e para uma grande variedade de problemas de saúde. Você pode passar esse creme nas articulações. Ele ajuda a combater artrite, artrose e você pode utilizar no tornozelo, joelhos, juntas, esporão calcânio, reumatismo, tendinite. Esse creme se torna um anti-inflamatório poderoso. Então à medida que você for utilizando ele, com certeza você vai ver os resultados. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.